Bem vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixe o like. Olá meninas, sou a Chinelos Nise. Muito obrigada a todos que estão acompanhando os vídeos, se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, compartilhando nos grupos. Essa interação é muito gratificante para o canal. Isso dá mais gás para continuar produzindo conteúdo para vocês. Ainda tem muitas coisas boas novas por vir. O meu objetivo aqui no canal é ensinar o que eu aprendo com vocês, dar dicas, passo a passo, um pouco do meu conhecimento. E para isso ser possível, somente com a ajuda de Deus e de vocês fortalecendo o meu canal. Ah, e não pulem os anúncios do vídeo. Isso é uma peça fundamental para eu continuar com o meu canal ativo aqui no Youtube. Vamos lá, vídeo aula? Olá meninas, bem vindas ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Hoje a vídeo aula eu vou ensinar a aplicar esse piercing aqui, ó, de coração, mãe, aí para o dia das mães que está chegando, tá? Aqui é só uma sugestão, vocês podem fazer da forma que vocês quiserem, na cor do chinelo que vocês quiserem, né? A parceira aí do meu canal vende essa manta aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Esse chinelo aqui também é da parceira aqui do canal Cockpit. Se vocês quiserem estar adquirindo, ó, uma borracha super boa, tá? Ó, essa aqui é uma slim. Vou deixar os contatos dela aqui na descrição do vídeo. Tem o WhatsApp do canal, você chamando eu passo os contatos dela, tá? Ela vende várias cores, vários modelos, slim, top, flat, gun, havaiana quadrada, vende infantil, vende com solado já estampado, tá bom? Então, vamos entrando aí em contato que eu passo os contatos dela, para vocês verem os preços aí no atacado e no varejo. Então, essa manta que eu pus na lateral é essa manta mágica aqui, ó, a parceira do meu canal vende. Ela é branca, eu meias pérolas brancas, bem pequenininha, com uns estrazinhos, ó. Espero que eu esteja dando vocês verem aí direitinho. Muito linda, tem dela, é branca, dourada, prata, tá bom? Tem de várias cores, mas aqui no vídeo eu vou usar a branca, tá bom? E ela vende também esse pierce aqui, esse pierce, ó, ele tem uns pontinhos aqui, ó. Pra furar, tira do chinelo e tá aplicando, né? Em formato aqui de coração mãe e tem sem seco esse coração aqui, tem a retinha que tem esses estraz coloridinho também. Ela também vende vários pierces com o nome mãe aí, pra vocês estarem inclementando aí os chinelos e agradando a mãe de vocês e vendendo bastante também. Vou usar um fio acetinado vermelho de um milímetro, ela também vende. Vou pôr uns três pontos de luz, ó, no solado. Ela também vende. Agulha, cola, que eu uso essa pra pingar nos pontos de luz, ela também vende. Tesoura, um alicate. A agulha eu vou usar só porque eu gosto de furar a correia pra passar o fio acetinado. Mas tem gente que gosta de dar uns nozinhos aqui, esconder pra dentro da tira, não precisa da agulha, tá? Então, é isso, gente. E o chinelo, né, da Cockpit, eu já tirei a tira, é um slim. Poderia ser num top, num da correia curta. Aí, o vídeo só é uma ideia, né? Vocês podem tá abusando aí da criatividade. Essa videoaula é bem rápida, super fácil de fazer. Ó, e um alicate vazador. A minha parceira também vende, tá? Então, vamos... Bom, meninas, como eu já fiz um pé, né? Agora o outro tem que ser do mesmo jeito. Então, eu coloco o pierce na correia do lado de fora do chinelo. Aqui tem o nome escrito, né? Aqui é da Cockpit, mas poderia ser outra marca aí. Vocês podem usar o chinelo se vocês quiserem, tá? Então, aqui eu tô marcando com a caneta. Só pra não sair um mais pra cima, um mais pra baixo. Ó, como eu já fiz um pé, o outro eu tô fazendo só um piquezinho assim com... Com a caneta, né? Pra me furar. Com o alicate vazador, ó. Tá vendo? Fiz um furo aqui e outro aqui. A gente coloca... Eu coloco, na verdade, bem onde tem o nome. Independente da marca do chinelo. Eu coloco esse aplique, esse pierce, bem aqui. Onde que tem o nome. Aí eu vou pegar o alicate vazador. Quem não tiver, gente, alicate vazador, com muito cuidado, pode tá esquentando um prego e furando, tá? É uma dica que eu dou também aqui. Mas, ó, com muito cuidado. Esquentou o prego, segurando com... Assim, ó. Pega um prego, segura com o alicate, esquenta no fogão e fura aonde você marcou. Depois fura na outra demarcação onde você marcou, tá? Isso é só uma dica. Entre tantas que tem aqui no meu canal, não é legal esse canal? Só tem dicas boas. Aqui, ó, o alicate vazador. Tô pondo no furo não o maior, o médio. Tô furando aqui, ó, onde eu fiz a marcação com a caneta, ó. Fiz aqui. Centraliza bem o meio da tira do chinelo, tá? Pra não sair um furo muito pra beirada, que senão pode quebrar, né, a correia. Ó, dobro ela assim. E pego um alicate e tiro o furinho, ó. Ó, tá vendo? Tirei o furinho. Ficou lá o meu furo, ó. Pra enfiar o pírse. No outro também, ó, dobro a tira do chinelo assim, ó, e puxo. Dependendo, sai até sem muito puxar. Ó, depois eu aplico, ó. O pírse, ó, ele entra certinho, ó, nos buraquinhos, tá vendo? Essa partezinha aqui não machuca, tá, gente? Que é super um acabamento de primeira linha, ó. Só assim o chinelo também já fica bonito, tá? Pra presentear a mãe. Ou a gente se presentear, né? Só com o pírse e mãe já fica muito lindo. Agora eu vou pegar o fio acetinado. Tanto faz eu começar por esse lado ou por esse, tá? Vou começar por esse aqui. Vou enfiar... A minha agulha... Aqui na tira do chinelo, ó, vou fazer um buraco. Tanto faz de cima pra baixo, esse furo aqui, ó, ou de baixo pra cima. Vou enfiar a minha agulha... O fio acetinado na agulha. Aqui, ó. Vou enfiar aqui... E puxo. Ai, deixa eu ver. Tem que ter um jeitinho certo aqui pra tá enfiando, tá, gente? Eu tô meia... Deixa eu cortar a pontinha aqui da... Do fio, que eu acho que tá muito descabelado. Mas isso é pra quem quer furar assim, tá, gente? Quem não quiser, pode dar uns dois, três nozinho aqui. E tá concluindo o trabalho aqui, tá? Não precisa ser dessa forma aqui que eu tô fazendo com a agulha. Quem quiser, pode dar uns dois, três nozinho aqui. E esconder o nó pra dentro da tira do chinelo. Que fica também um acabamento muito bonito. Eu gosto assim, por quê? Porque... Ai, com muita luta, consegui enfiar o fio dentro da agulha. Que nada é fácil, né, gente? Agora eu passo a agulha aqui, ó. Pra... Pro lado de dentro do chinelo. Fazer assim pra ficar melhor pra vocês entenderem, ó. Passei o fio dentro da tira do chinelo. Agora, ó. Esse lado menor, né? Que tá o fio menor. Vou dar uma meia volta aqui, ó. Em cima da tira. E vou enfiar de novo a minha agulha nesse mesmo buraco. Eu gosto do meu acabamento assim. Porque eu acho que fica... Menos difícil desmanchar o nó, né? A pessoa dizer... Ai, comecei a andar, suou o pé, desmanchou o nó aqui. Que como esse fio é meio acetinado, né? Pode acontecer, né? E assim, eu acho que fica muito difícil... A cliente... Agora você tira a agulha... Vim falar que... Falar que desenrolou, né? Tudo. E assim fica muito bem seguro, gente. Cês vão gostar. Tentam que cês vão gostar. Agora, ó. Meu fio tá saindo aqui. Fica um pedaço menor aqui pra trás. Cês seguram com o dedo. E aqui, ó. Vou começar a casear a minha tira do chinelo. Eu vou casear assim, uns dois dedos, né? A partir desse botão aqui, né? Eu casei uns dois dedos. Umas oito voltinhas. Mais ou menos, tá? Quem não tiver fio acetinado, pode usar linha de crochê. Nessa espessura que tem muitas marcas boas aí. Ó. Assim, né? Agora eu vou começar... Esse pedaço aqui... Pô, a pedra... A manta mágica. Então, agora vamos posicionar a manta mágica, tá? Essa manta mágica aqui é a minha parceira do meu canal aqui. Vende todos os materiais que tá sendo utilizado nessa videoaula. Mencionem, né? Que Chinelos Nise recomendou. Aqui, ó. Tô prendendo a primeira fileira. É só envolvendo, ó. Em cada espacinho aqui, vocês irem prendendo já com esse fio acetinado aqui. De um milímetro vermelho, né? Da cor do chinelo. E lembrando que pode ser em qualquer cor de chinelo. Essa manta e esse pierce mãe, né? Vocês abusarem aí da criatividade. Ó. Não cortei ela ainda, porque eu não sei qual a distância que vai dar aqui ao certo. Apesar que dá pra contar pelo outro pé, né? Pra não ficar um com mais, um com menos. Então, vocês vão envolvendo aqui até chegar aqui perto do pierce, ó. Chegou aqui perto do pierce, você corta o excesso. Aí, aqui o meu já tá bem próximo. Deixa eu cortar. Ó, é super facinho de cortar com a tesoura. Não é uma manta dificultosa de tá recortando, né? Ó, tô só prendendo ela e envolvendo, ó. Tira do chinelo com ela. Como coloca aquelas mantas de strass. Só que essa daqui é branca, né? Com o strass junto. Só envolvendo aqui. Agora, aqui, embaixo desse pierce mãe, a gente também vai casear. Aqui, no meu caso, eu passei uma só por cima, ó. Uma vez aqui por cima, antes de iniciar o mãe. Ó, só uma volta aqui por cima que eu passei. Agora, eu vou soltar aqui do buraquinho. Onde eu prendi aquela hora, ó. E vou afastar assim, ó. Só pra mim casear esse espaço até o buraco aqui. Pra ficar bem caseadinho, né? A tira do chinelo. Não ficar mostrando aqui. A marca do chinelo embaixo. Porém, que não tem problema de tá mostrando, né? Mas eu tenho que casear aqui, ó. Pontinho por pontinho. Pra dar distância também do fio, né? Ficar feio pro lado do fio, já pular pra cá, né? Quem tiver gostando aí das minhas videoaulas, ó. Deixa o joinha. Eu vou deixar a outra videoaula aqui, ó. Nessezinho aqui em cima. Tem o do ano passado que eu fiz com esse pierce mãe. Mas ele não tem essa volta desse coração. Só é o mãe retinho. É o mesmo método que eu coloquei aqui, tá? Mas quem quiser dar uma olhada. Assista aí meus vídeos e deixa o joinha. Então, eu vou casear até aqui, ó. Dessa forma. Aqui, ó. Caseei. Esse pedaço todinho. Vai ficar embaixo dessa plaquinha mãe. Se precisinho, essa plaquinha mãe. Agora eu vou voltar o pierce pro buraco, ó. Que eu tinha tirado, né? Só pra casear. Vou passar uma voltinha aqui por cima. Eu gosto de passar uma por cima. Quem não quiser, não precisa. Mas eu gosto pra... Pra prender bem, tá? Eu tenho medo de soltar do buraco. Pelo menos tá preso aqui, né? Uma volta em cada... Em cada extremidade aqui. Em cada lateral. Agora, vamos continuar caseando esse pedaço aqui. Porém, aqui eu vou pôr um pedaço da manta mágica também, ó. Dei só umas duas voltinhas aqui. Vou pôr um pedaço da manta mágica. Aqui, que a parceira aqui vende do canal, tá, meninas? Tem ela branca, tem prata e tem dourada. Ó, aqui eu vou dar umas... É que tem que ter um jeitinho, né, ó. Gente, vocês tem que tomar uma posição aí. É porque aqui eu tô gravando, mostrando e prendendo tudo ao mesmo tempo. Então, deixa eu ver aqui, ó. No espacinho aqui da manta, ó. Ai, tô virando o chinelo pra tudo que é lado, né, gente? Desculpa aí. Vou tomar uma posição aqui pra gravar, pra mostrar e pra fazer, ó. Cada espacinho eu prendi a primeira ponta, né, ó. Tô indo pra segunda voltinha. Ó, a terceira. Sempre apertando bem, tá? Não precisa esganar a tira do chinelo, mas... É bom dar aquela apertadinha pra ficar bem seguro. E eu gosto que o fio acetinado entra bem dentro dos espacinhos. E fica em evidência o strass e as pérolazinhas. Desculpa algum erro aqui no vídeo. Desculpa a minha voz, que eu tô muito gripada. Tô vindo gravar aqui, porque tá chegando o dia das mães, né? Uma sugestão aí pra vocês estarem fazendo, né? Eu fiz no vermelho, pode ser no branco, no amarelo, no preto. E assim, vice-versa, né? Agora aqui, pra vir pro outro lado, eu vou ter que cortar minha mantinha. Então, aqui eu corto ela em V. Por quê? Pra dar a quedinha aqui, ó. Do... Pra dar a quedinha aqui da... Do biquinho do chinelo, ó. Tá vendo que eu cortei em V? Assim? Tá em diagonal? Por causa do biquinho do chinelo, né? Que não dá pra cortar tudo reto, né? Aqui eu parei pra cortar, ó. Acabou desenrolando. Então, aqui, ó. Enrola aqui, enrola aqui, enrola aqui, enrola aqui, enrola aqui, e enrola aqui, ó. Tá vendo? Ficou uma pérolazinha só pro lado de cá. Agora, vamos virar a tira do chinelo. Aqui tudo, ó. Vocês podem tá ajeitando com a unha aqui direitinho, tá? Pra ficar perfeito o nosso modelinho mãe, né? Agora, o restante da manta vem pro lado de cá. Mas aqui, ó. Tá um V ao contrário, né, ó. O V que eu cortei, ó. Tá ao contrário. Ele tem que ficar assim. Então, aqui eu vou pôr meu alicate ali pra não desmanchar o que eu já fiz. Então, eu vou cortar assim, ó. Tá vendo? Tirei três. Ó, agora o V tá do lado certinho que eu preciso, né? Que é o lado de cá. Vamos ver aqui como vai ficar. Ainda vou cortar essa de cá. Ó, como é que eu deixei. Deixa eu estar dando pra vocês verem. Ó, como que eu deixei. Pra dar o encaixe do Vzinho aqui, ó, gente. Pra dar o encaixe, ó, do Vzinho de cá. Tá vendo? Pra dar a combinação certinho aqui no meio do dedo. Pra não ficar um trabalho feio, né? Ó, aqui eu casei primeiro essas duas aqui. Que é dessa fileira aqui, ó. Deixa eu ver se eu cortei certo, né? Esse Vzinho aqui que eu tô falando. É, cortei certo. É só o fio que tá querendo entrar no lugar errado. Então, vou posicionar nessas duas aqui, ó. Aproximo bem. Ó, vocês têm que aproximar bem. Pra não... Pra não mostrar, né? O que foi feito, né? A pessoa sabe que as pessoas quando ganham as coisas querem imaginar como foi feito, né? E não é nada fácil, ó. Prendi as duas primeira. Pra dar uma segurança, né? Ó, agora eu tô indo pra segunda. Vou virar assim, vai ficar melhor pra me mostrar. Ó. Ó, meninas. Prendi as duas. Primeira. Tô aproximando bem, ó. As duas primeiras. Tá vendo? Que eu fiz em Vzinho. Agora eu vou vir pro próximo. Espacinho. Ó. É que tem que tá dando uma arrumadinha com a unha aqui. Ajeitando, né? Pra não ficar nada troncho. Também, né, meninas? Ó. A gente que é artesão sabe que tem que ter nossos toquezinhos. Agora eu vou envolver até aqui, ó. Essa manta. Até o fim da tira do chinelo. Ó. Só. Caseando o fio, ó. Lado a lado, ó. Ó. Lado a lado. Ó. Lado a lado. Cada espacinho, ó. Tô caseando com o fio acetinado. Ou quem quiser pôr outra coisa também aqui e não quiser colocar essa manta mágica aqui. Pode ser uma trama de pérolas. Pode ser aquela trama espartilho, né? Com strass. É. Vocês abusarem da criatividade aí. O dia das mães tá chegando, né? Vamos. Aprimorar aí. Vou ver se eu consigo trazer um outro trabalho aqui com a palavra mãe. Pra tá ajudando vocês aí com ideias, tá? Ó. Tá vendo como tá ficando lindo? Ó. O branco com o vermelho destacou muito. Né? Não fica muito cheguei o vermelho. E o branco dá uma quebrada um pouco no vermelho, né? Eu gostei muito da combinação. Aqui é a ideia da parceira aqui do canal com os materiais e com a sugestão do vídeo também, tá? Então, vamos aí comprando com ela também. Eu super recomendo, tá? É de super confiança. As meninas aí do grupo que já comprou com ela. Então, super satisfeita, tá? Ela entrega super direitinho. Aqui, quando tem no gráfico do chinelo, é onde eu paro de casear. É onde que eu paro de pôr a manta e casear. Tá? Ó. Eu dou uma medida assim, pra não ficar nem muito pra cima, nem muito pra baixo, tá? Vocês procuram fazer assim, ó. Pra igualar, tá bom? Pra não ficar... Um lado até aqui e o outro até aqui. Tipo assim, né? Ó. Tô caseando os dois dedos antes de terminar, né? O gráfico aqui, ó. Do chinelo. Vou cortar... O excesso do fio. Vou deixar um pedaço pra enfiar na agulha. Ó. Vou enfiar a agulha aqui, ó. Na borracha do chinelo. Onde termina o gráfico. Entre a bolinha e o gráfico aí, ó. Do chinelo. Ó. Vou enfiar a agulha. O nylon, a... O fio acetinado dentro da agulha. Assim, ó. Dessa forma. Agora, puxo pra baixo. Aperto bem. Vou rodear do outro lado, ó. Vou enfiar de novo no mesmo buraco. Ó. Eu gosto do meu acabamento assim, porque... Aquele nó, vocês podem casear assim, até aqui e dar um nó. Né? Que aí é de cada um. Mas eu tenho medo de desmanchar o nó, né? Mesmo queimando com isqueiro, tudo. Eu tenho medo de desmanchar o nó e... O cliente vem falar. Ah, desenrolou tudo. Que desmanchando o nó vai desenrolar tudo, né? Aqui. Sem erro, né? E assim, desse jeito, não tem como desmanchar o nó. Não tem como desmanchar o nó. A mulherzinha que soltou daqui e saiu de duas vezes que enfiou nesse buraco. É difícil falar que o fio soltou sozinho de dois buracos. Porque eu tenho que usar até o auxílio, ó. Do alicate pra enfiar o fio dentro do buraco, né? Então, não é uma coisa que é fácil, né? Nem pra gente fazer, muito menos pra desmanchar, né? Ó. Agora eu corto o excesso, ó, do fio. Ó, como ficou a tira do chinelo. Vamos colocar de volta no chinelo e vou pingar... Colocar o ponto de luz, né? Aqui, ó. Vocês dão uma beliscadinha nesse botãozinho. Enfio, ó. Pra dentro da tira do chinelo. Super facinho de aplicar de volta, ó. Não tem segredo nenhum. Quem tiver gostando aí dos meus vídeos, dê o joinha aí. E quem quiser adquirir esses chinelos aqui, ó. Da marca Cockpit. Também chama aí no WhatsApp do canal. Tá aqui, ó. Que eu passo os contatos, tá? Da parceira aqui do canal, né? E a fábrica, né? E a fábrica, né? Desses chinelos. A fabricante, né? Desses chinelos. Cockpit. Esse chinelo aqui, ele é... Tem uma loja aí no Brás desse chinelo. Quem quiser o endereço também, pra tá vendo lá. Várias cores, vários modelos. Várias formas de pagamento. É, pra tá enviando pelos correios. Ó, como ficou lindo. Tá vendo? Com o piercing, mãe. Ai, que graça. Eu gostei dessa manta mágica aqui. Agora, vamos colocar o ponto de luz. Eu uso o tamanho maior desse... Esse alicate vazador. Quem não tiver alicate vazador, a gente consegue fazer com uma caneta. Essa... Esses buracos, né? Eu não consigo com a caneta. Né? Eu gosto mais do alicate. Mas quem quiser, faça com o que vocês tenham aí. E quem quiser pôr também, tá? Ponto de luz. Poderia tá colocando aí uma lonita aqui também. Uma lonita termocolante. O frisaco, a frisadora. Pois traz aqui o vídeo. É só uma ideia. Como eu falei pra vocês, é só uma sugestão, tá? Ó, com outro alicate. A gente tira o excesso que fica aqui dentro dos buraquinhos. Ó. Assim. Agora, eu vou pingar... Uma gotinha em cada buraquinho desse. Com a cola instantânea. Mas quem quiser usar aquela cola... Ó, um pinguinho em cada buraquinho. Quem quiser usar aquela cola... A outra, Brascoplast, pode usar também. Eu, particularmente, eu gosto dessa. Mas essa tem que tomar muito cuidado também. Qualquer erro aqui, borra tudo, mancha tudo. Depois que eu pingo três pinguinhos da cola, ó. Em cada... Um pinguinho em cada buraquinho, ó. Eu venho com a agulha e dou uma espetadinha lá dentro. Assim, ó. Só pra não dar vazão da minha cola, ó. Porque daí, quando eu pôr o ponto de luz, não vai derramar esse excesso de cola pra fora do chinelo, manchando meu ponto de luz e estragando todo, perdendo todo o brilho. Daí, aqui eu venho com o ponto de luz, ó. Dou uma segurada, tá vendo? Que não borra pra lado nenhum, porque eu dei vazão ao excesso da cola aqui. Ó, coloquei o primeiro. Tô colocando o segundo. Às vezes, acontece de sair um pouquinho pra fora do buraco da cola, mas não tem problema. Cuidado só pra não manchar, né, o chinelo e nem o ponto de luz. Mas se esse ponto de luz vier a manchar, é só passar base de esmalte aqui em cima, em color, que volta o brilho também. Ó, eu dou uma seguradinha aqui pra ele ficar bem dentro do buraquinho, não ficar muito saliente pra fora. Que as pessoas têm medo, né, de machucar. Tá usando o chinelo e tá soltando, né, esse ponto de luz. Ó, como ficou os dois. Espero que vocês tenham gostado, meninas. Essa é a videoaula de hoje. Um beijo a todas. Até a próxima videoaula. Qualquer dúvida, tem um WhatsApp aqui do canal. Aqui no izinho tem os outros vídeos do canal também. E aqui embaixo tem um gostei, não gostei, inscreva-se, tá bom? Um beijão, até a próxima videoaula, meninas.